Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro O Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte, capítulo 6, Criminosos Arrependidos, e hoje com a comunicação do Espírito Benoar. Bordeaux, março de 1862 Um Espírito apresenta-se espontaneamente ao médium sob o nome de Benoar, dizendo ter morrido em 1704 e padecer horríveis sofrimentos. Pergunta Que fostes na terra, frades sem fé? Foi a descrença a vossa única falta? Só ela é bastante para acarretar outras. Podereis dar-nos alguns pormenores sobre a vossa vida? Ser-vos-á levada em boa conta a sinceridade da confissão? Pobre e indolente, ordenei-me para ter uma posição, sem pendura, aliás, para tal encargo. Inteligente, consegui essa posição. Influente, abusei do meu poderio. Vicioso, corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Cruel, persegui os que me pareciam querer verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas à miúde pela violência. Agora sofro as torturas do inferno, ateando-me às vítimas o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me. Cresta-me a sede e os lábios escaldantes, sem que uma gota lhes caia em refrigério. Os elementos todos se encarniçam contra mim. Orai pelo meu espírito. As preces feitas pelos finados deverão ser-vos atribuídas como aos outros? Acreditais que sejam edificantes. E, no entanto, elas têm para mim o valor das que eu simulava fazer. Nunca vos arrependestes? Há muito tempo, mas o arrependimento só veio pelo sofrimento. E como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores. Justiça Reconheceis a justiça do Senhor. Confiai na sua bondade e socorrei-vos do seu auxílio. Os demônios berram mais do que eu. Seus gritos sufocam-me. Enche-me a boca de pez fervente. Eu fiz grande... O Espírito não pode escrever a palavra Deus. Não estás libertos das ideias terrenas? Compreende que essas torturas são morais? Sofro-as, sinto-as, vejo os meus carrascos. Todos têm uma cara conhecida, um nome que repercute em meu cérebro. Mas que te levava ao cometimento de tantas infâmias? Os vícios que me achava saturado, a brutalidade das paixões. Nunca implorastes a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem? Apenas vejo os demônios do inferno. E quando estáveis na terra, temiais esses demônios? Não, visto que só cria no nada. Os prazeres eram o meu culto. E pois que lhes consagrei a vida, as divindades do inferno não mais me abandonaram, nem abandonarão. Então, não vês um termo para esses sofrimentos? O infinito não tem termo. Mas Deus é infinito em sua misericórdia, e tudo pode ter um fim quando lhe aprover. Se ele o quisesse... Por que vos viestes escrever aqui? Não sei mesmo como, mas eu queria falar e gritar para que me aliviassem. E esses demônios não o inibem de escrever? Não, mas conservam-se à minha frente e esperam-me. Por isso, eu não queria terminar. É a primeira vez que deste modo escreveis? Sim. E sabias que os espíritos podiam assim aproximar-se dos homens? Não. Como, pois, o percebestes? Não sei. Que sensações tens a acercar-vos de mim? Como entorpecimento dos meus terrores? Como a percebestes da vossa presença aqui? Como quando se acorda? Como procedestes para comunicar comigo? Não sei. Mas tu também não sentistes? Não se trata de mim, porém de vós. És o meu pensamento. Eis tudo. Não tivestes o desejo de me fazer escrever? Não. Sou eu quem escreve. E tu pensas por mim. Procurai assegurar-vos do vosso estado. Porque os bons espíritos que vos cercam, os ajudarão. Não. Que os anjos não venham ao inferno. Tu não estás só. Vê-lhes em torno de vós. Sinto que me auxiliam a atuar sobre ti. A tua mão obedece-me. Obedece-me. Perdão. Não te toco, aliás, e seguro-te. Como? Não sei. Implorai a assistência dos vossos protetores. Vamos pedir ambos. Não posso demorar-me por mais tempo. Voltai diariamente para orarmos juntos e os bons espíritos vos auxiliarão. Sim, desejo o perdão. Orai por mim, que não posso fazê-lo. Mensagem do guia do médium. Coragem, meu filho. Porque se lhe há concedido o que pedes, mas longe está o termo da expiação. As atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta. E maior é a sua culpa porque possui a inteligência e instrução e luzes para guiar-se. Tendo falido com conhecimento de causa, mais terríveis lhe são os sofrimentos. Os quais, embora, se suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece. Deus o vê no caminho do arrependimento e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se a fim de ser encorajado e confortado. Pensa nele muitas vezes, pois nós o entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão adivir dos teus conselhos. Ao seu arrependimento, sucederá o desejo da reparação e pedirá uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal que fez. Quando Deus estiver satisfeito a seu respeito e o vir resoluto e firme, far-lhe-á entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo-o no seu seio qual pai ao filho pródigo. Tem fé e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho. Paulinho Nota explicativa Colocamos este espírito entre os criminosos, posto que não atingido pela justiça humana, porque o crime se contém nos atos que não no castigo infligido pelos homens. O mesmo se dá com o que se segue. Pois bem, meus irmãos, vemos nesta comunicação que o Espírito Benoar, ele sofre há muitos anos depois do desencarno dele. Ele vem dar essa comunicação 158 anos depois dele ter desencarnado. Olha quanto tempo ele está na erraticidade sofrendo. E por que ele sofre? Ele confessa que ele foi um frade sem fé, que ele usou do poder dele, da posição, da inteligência dele para ele fazer o mal. Ele foi cruel, ele perseguiu, ele torturou. E por conta dessa maldade que ele carregava nele, do prazer que ele sentia em fazer essas coisas, com certeza ele atraiu para ele muitos outros espíritos infelizes, que podemos dizer que provavelmente até o ajudavam a cada vez mais se afundar em todas essas barbaridades. E o arrependimento dele só veio pelo sofrimento, após o desencarno. E aí ele sofre como? Ele vê os espíritos ao redor dele, e ele os chama de demônio e diz que esses espíritos nunca vão abandonar ele. Até porque ele sabe o mal que ele fez. E ele está num estado tão infeliz, tão triste, que ele não consegue nem escrever o nome de Deus. Provavelmente ele não consegue nem pronunciar o nome de Deus. Mas o médium ali ajudando, o diz, para ele rezar, para ele fazer prece, para ele voltar a ter um contato com Deus para que a situação dele possa melhorar. E ele pede que sejam feitas preces por ele, que ele deseja o perdão. Quer dizer, o arrependimento já brota ali e ele já pensa numa melhoria. Ele sente, nesta reunião com os médiums, que ele já foi favorecido. O ambiente vibratório gerado pela prece, desejo do médium em ajudá-lo ali no atendimento mediúnico, faz com que esse arrependimento fique maior, fique mais evidente. E que, com certeza, se transformará em um desejo de reparação. Onde é dito que, se ele continuar tendo contato com essa vibração, uma hora ele vai querer reparar seus erros e ele vai voltar numa nova encarnação, porque Deus é um Pai de amor e justiça e não vai negar isso a ele. Mas ele vai ter que espiar e ele vai ter que reparar esses erros que ele cometeu nessa última encarnação. Interessante também que ele não sabe como se dá o processo ali da psicografia. Ele não sabia que ele poderia se comunicar de novo, se aproximar de novo dos homens e por eles trazer uma mensagem e ele diz que é ele que escreve que o médium apenas pensa e que os espíritos maiores, iluminados que estão ali, que ele percebe que são eles que o ajudam nessa comunicação. E o médium lhe pede para que ele tenha consciência do seu estado, porque os espíritos vão ajudá-lo. E ele diz que não, que ele acredita que os bons espíritos não vão ajudá-lo, porque os anjos não vão ao inferno. Aí ele ainda pergunta, tu não está só? Quer dizer, você não está sozinho? E aí o médium vai pedir, olha em torno de vós. Aí é que ele fala, que ele sente que alguma coisa atua sobre ele, que é o que ajuda ele a escrever. Mas ele fala, eu não toco em você, mas a tua mão me obedece. Então a gente vê aí os mecanismos da mediunidade de psicografia. E aí o guia do médium fala que esse espírito precisa de muita ajuda, que o médium tente, pense nele a fim de ajudá-lo. E no finalzinho ele coloca que esse espírito foi tido como criminoso, mas que ele não foi atingido pela justiça humana, ele não foi punido, ele não foi condenado aqui pela justiça humana, mas o que vale são os atos dele. Então ele entra aqui nesse livro, o Céu e o Inferno, nessa segunda parte, como criminosos arrependidos, porque o arrependimento já brota nele. E ele foi criminoso, mesmo que não punido pela lei dos homens, quando estava na terra, mas ele entra aí como espíritos de criminosos arrependidos. Então é isso, meus irmãos. Que o amor de Jesus envolva a todos. Até o próximo estudo. E aí